Música Os universitários que participam da quinta edição do projeto Estágio Visita foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa do MDB. Os estudantes fizeram perguntas ao deputado sobre o funcionamento do parlamento e deram relatos sobre a participação no programa. A partir do momento que a gente entra aqui, ver como é que funciona, principalmente essas ideias de propostas legislativas, que a gente teve aula com a Ilda, com a Leia, está coordenadora ali também, a gente vê que não é tão fácil aprovar um projeto de lei, precisa passar por vários locais, por várias comissões, então a gente vê que não é um trabalho fácil também, cada deputado trabalha no seu nicho, na sua área eleitoral, pensando no seu público e no bem-estar deles. Estando aqui eu percebi coisas e pensamentos que eu tinha antes, que foram mudando, por exemplo, eu não tinha tanto contato, não acompanhava sessões, e com certeza a partir de agora eu vou passar a acompanhar. E também, em relação às votações, à aprovação de leis, a gente percebe que é muito difícil, e aqui a gente percebeu que eles estão no dia a dia, trabalhando o tempo inteiro e fazendo muitas coisas. Então, com certeza, esse pensamento que eu tinha antes mudou a partir do estágio. Moacir Sopelsa destacou a importância da iniciativa e disse que espera que a participação no programa incentive os estudantes a ingressarem na vida pública, independentemente da ocupação de cargos eletivos. A participação é muito importante de todas as pessoas, dos jovens, dos mais velhos, todo mundo é importante que passe a conhecer o que realmente, porque a política, ela está no nosso dia a dia, ela regulamenta a nossa vida. É ela que faz a política de educação, é ela que faz a política de saúde, é ela que faz a política do desenvolvimento. E quanto mais compromisso os nossos representantes políticos têm, melhor, eu não tenho dúvida nenhuma, que melhor será o nosso país e a vida das pessoas. Além de serem recebidos na presidência do parlamento, os participantes do estágio visita assistiram às sessões ordinárias da Assembleia Legislativa, além de visitarem os gabinetes dos parlamentares. As atividades do programa incluem ainda a participação em uma oficina para a elaboração de projetos de lei que serão encaminhados para análise da Comissão de Legislação Participativa.